Atenção Maranhão! Vem aí uma grande programação, é a Conferência Missionária Sename em Tirirical, Maranhão! Dias 23 a 25 de maio, quinta, sexta e sábado! Tema Alcançando os Confins da Terra, Missão, Compromisso e Transformação! Nossos preletores, os pastores, José Wellington Costa Júnior, Francisco Soares Chaposo Filho, Saulo Gregório, Álvaro Sanches, Éder Toledo, Jejrael Santos e a Missionária Sônia Mendes. Faça sua inscrição! Você vai receber uma pasta com diversos materiais e um lindíssimo certificado no grande encerramento sábado. Então, venha, traga sua família! Adoração, louvor, palestras e mensagens. Local, Assembleia de Deus em Tirirical, Maranhão, Pastor Osiel Gomes. Rua Flávio Bezerra 345 Tirirical, São Luís, Maranhão. Realização, conversão geral das Assembleias de Deus no Brasil e Secretaria Nacional de Missões. Apoio CPAD.